Parque 18 de maio, com Patriota Júnior ao vivo. E aí, Patriota, dois dias de feira o pessoal está comprando com força? Com certeza, viu Renata? De volta aqui no Manhã Cidade, movimentação muito bacana. Nós estamos aqui no setor Fundac da Feira da Sulanca, nessa primeira semana de feira dupla, essas feiras de fim de ano, com um horário especial para atender a todos os compradores, os feirantes que vêm até aqui, a Caruaru. Deixa eu conversar aqui com Pedro Moura, presidente da Associação dos Sulanqueiros aqui de Caruaru. Pedro, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Qual o balanço dessa primeira semana dupla de feiras aqui na cidade? Bom dia, os ouvintes da Rádio Cidade. O balanço é extremamente positivo. Tivemos um grande quantitativo de clientes no dia de ontem, até as 22 horas. Foi muito positivo isso, certo? Os feirantes satisfeitos. E hoje estamos tendo uma feira de varejo, quantitativo bom, mas os feirantes dizendo que as vendas estão sendo muito em varejo. O importante é que nós temos dois dias funcionando, justamente oferecendo essa oportunidade para o cliente, tanto de Caruaru, como da região, como de todo o Nordeste, a vir à nossa feira. Ou se não puder vir na sexta, vem na quinta, se não puder vir na quinta, vem na sexta. Então, é muito importante, tudo funcionou a contente, segurança, prefeitura, e vamos na expectativa de cada semana melhorar mais e mais. Muitos relataram que o dia de ontem foi mais movimentado do que hoje, inclusive, né? Foi, realmente o que os feirantes nos relatou foi justamente isso, que o dia da quinta-feira, ontem à noite, muitos clientes antecipando as suas compras, vieram logo ontem, fizeram as suas compras, já estão viajando hoje pela manhã. E hoje recebemos também uns clientes que sempre estão acostumados a venderem, ou melhor, a comprarem na sexta-feira, estão aqui em nossa feira e, se Deus quiser, até o final do ano vai estar tudo certo. Estimativo é que para as próximas semanas esse movimento aumente ainda mais, né? Exatamente. Quanto mais se aproxima do mês de dezembro, as feiras realmente melhoram, o quantitativo de venda melhora, os pedidos aumentam, então a perspectiva é que até antes do Natal, essas feiras realmente sejam em uma movimentação bastante intensa. As feiras contando com toda a infraestrutura, segurança, para receber esses feirantes, tanto daqui da região, os que vêm de outros estados. Sim, a Polícia Militar ontem compareceu já em três turnos, né? Das 15h às 22h, das 22h às 5h da manhã e agora às 5h da manhã até meio-dia. Estamos realmente bem servidos com essa operação da Polícia Militar no Polo de Confecções do Agreste, a destra, a guarda municipal, a fiscalização da prefeitura. Enfim, tudo funcionando perfeitamente para justamente proporcionar segurança, tanto ao feirante quanto ao cliente. Perfeito, obrigado Pedro Moura, presidente da Associação dos Sulanqueiros aqui de Caruaru. Vamos conversar com o pessoal, né? Saber como está a movimentação também aqui. Bom dia minha amiga, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? José Nilda. A gente está ao vivo aqui na Raticidade. A senhora é daqui mesmo? Não, sou de Bonança. Veio da Mata Sul, né? O que é que está achando da feira hoje? Está boa, não? Está ótimo. A senhora compra aqui para revender lá ou é para uso pessoal? Só para uso pessoal mesmo. Aqui tem sempre um precinho diferenciado, né? Tem, aqui é muito bom. E a turma toda aqui de Bonança? Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora, amiga? Bom dia, a gente está ao vivo aqui na Raticidade. Alexandra. Veio de Bonança também, né? Também. Sempre vem para a feira de Caruaru? A primeira vez, né? Eu a primeira vez, mas ela sempre vem. Está gostando? Gostando, está ótimo. Tudo num preço especial, né? A pessoa economiza e compra roupa boa. É verdade. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Vamos seguir aqui conversando com o pessoal. Essa turma aqui veio da Mata Sul, né? Lá de Bonança, distrito ali de Vitória de Santo Antão, região da Zona da Mata. Deixa eu conversar aqui com esse feirante. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? A gente está ao vivo aqui na Raticidade. Como é teu nome? Opa, meu nome é Henrique. Henrique, primeira semana aí de feira em dois dias. O que é que vocês estão achando? Rapaz, nesses primeiros dois dias eu não tenho que reclamar, não. Para mim, o horário também está bom até demais. Se continuar assim, para mim seria a primeira. Esse horário de três às dez, dá para você pegar uma feirinha boa na quinta e na sexta o complemento. Tendo que reclamar, não. Para mim está 100%, graças a Deus. Uma coisa boa. Expectativa então para as próximas semanas que o movimento aumenta ainda mais, né? Realmente. Daqui adiante agora, se Deus quiser, agora as coisas é melhorar. Se Deus quiser, daqui para frente. Beleza Henrique. Obrigado, viu, pela participação. Vamos para esse outro banco aqui. Pessoal, a todo vapor aqui na Feira da Sulanca. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? A gente está ao vivo aqui na Raticidade. Como é o nome do senhor? É... Jeová. Seu Jeová. Primeira semana aí de feira em dois dias. O que é que vocês estão achando da movimentação? E daí, o que é que você está achando da movimentação? Porque isso aqui é o principal. Calma, meu patrão. O senhor Jeová não quer conversar com a gente, não. Está com vergonha. Como é o nome do senhor? Claudio. É, senhor Claudio. Como é que está a movimentação? Essa primeira semana com feiras na quinta e na sexta, né? O que é que está achando? Mais ou menos. Falta um pouco para melhorar mais. É. Espera que aumente a partir da próxima semana já? Como é que está a expectativa? Esperamos que sim, né? Tem que dar uma melhorada. Está meio parado ainda. Fim de ano é tempo do Fernando fazer o Estrinha, né? Ah, com certeza. Tem que fazer, né? O senhor vendo o que aqui no seu banco? Vestido por Sais. É a principal? O pessoal tem procurado muito? Bastante. Tem procurado bem. E os preços? Média de trinta, vinte e cinco, trinta. Se o senhor quiser levar no atacado, aí tem aquele desconto bacana, né? Já é o atacado já esse daí. Já é o atacado. Já sim. Já é o atacado. Você mesmo que produz esse seu... As roupas aqui ou já compra feita? Eu mesmo, já produzimos. Aqui em Caruaru, é? Cupira. Ah, vende Cupira, né? Isso, Cupira. Negocia lá também? Lá é forte na confecção também, né? Não, só aqui. Negocia só aqui mesmo. Obrigado, Vip, pela participação aqui com a gente. É isso, Renato. Essa... A movimentação nesta sexta-feira, aqui na Feira da Sulanca, movimentação... Muitos relataram que a movimentação foi maior ainda ontem, quinta-feira, né? A expectativa é que nas próximas semanas, né? Esse movimento aumente ainda mais por aqui. É com você. Ô, patriota, faz favor pra mim, esse biquíni laranja aí. Pergunta aí quanto é, por favor. Esse biquíni laranja aí. Pergunta aí quanto é. Porque a gente é dessa. Biquíni laranja. É. Ô, minha patroa, bom dia. Esse biquíni laranja aqui tá quanto? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco, viu? Tá bom. Tá bom. Valeu, patriota. Dá um pulinho na frente da Sulanca pra comprar os biquininhos, vai pra praia. Obrigada, meu filho. Garota aí a sua...